Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou te apresentar um editor de vídeos online fácil de compreender e simples de usar esse editor ele possui um sistema de inteligência artificial onde você consegue gerar imagens, vídeos e vozes a partir de textos e ele também legenda os seus vídeos mas eu vou te mostrar todas essas funções num tutorial passo a passo bem detalhado e também como que você pode editar o seu vídeo do zero dentro dessa plataforma mas antes, se você não é inscrito aqui do nosso canal aproveita e já inscreva-se aqui no nosso canal deixe o seu like e também ative o sino das notificações porque toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal e agora sim, vamos lá para a tela do computador conhecer que editor de vídeo é esse então pessoal, o editor de vídeos online que eu vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui chamada Flex Clip eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo para vocês acessarem e também no comentário fixado com ela você consegue editar seus vídeos de uma forma totalmente online ela tem vários recursos, bem bacana e super interessantes e para vocês acessarem a área de edição primeiramente você precisa fazer um cadastro logo acima você clica nessa opção aqui de iniciar sessão e registrar após você fazer o seu cadastro você será logado para essa página aqui onde você começará a editar os seus trabalhos e projetos essa aqui é a página inicial da plataforma e logo aqui abaixo tem vários modelos de vários nichos que vocês podem personalizar e utilizar da melhor forma que vocês desejarem ela tem tanto no formato 16x9 quanto no formato 9x16 tem um modelo estilo de vida, apresentação de slides tem modelos para você fazer a sua intro para o seu canal para você personalizar um modelo desses é bem simples você escolhe o modelo que você quer personalizar você só dá um clique que aqui você vai conseguir pré-visualizar esse modelo e a partir daqui você começa a editar ele por exemplo aqui tem o formato 16x9 e 1x1 ele já vem no formato 9x16 mas se você quiser o formato 16x9 é só você clicar nesse formato que o vídeo será mudado para o formato 16x9 e para você personalizar você só vem aqui em personalizar e aqui você conseguirá modificar todos esses textos você pode trocar as transições se você não gostar dessa música de fundo aqui você pode excluir e também trazer uma narração aqui para esse vídeo e também você pode modificar esses vídeos essa aqui é a forma que você pode editar esses modelos pré-prontos e aqui também você pode editar o seu vídeo do zero vamos voltar aqui na página inicial só você clicar aqui na logo da Flex Clip aqui do lado esquerdo para você começar a editar o seu vídeo do zero você clica aqui nessa opção de criar um vídeo aqui novamente você vai escolher o formato para o seu vídeo eu vou deixar aqui no 16x9 escolhido o formato você clica aqui em começar e vai abrir essa tela para você aqui tem aqueles modelos que eu mostrei lá na página inicial que é os modelos pré-prontos para você personalizar e para você trazer os seus arquivos narração, imagens, vídeos você vem aqui nessa opção de multimídia e clica aqui nessa opção de explorar vai abrir os seus arquivos e você seleciona e traz ele aqui para dentro da ferramenta ele funciona como qualquer outro editor de vídeo é bem simples para você editar seus vídeos aqui dentro dessa plataforma você pode editar o seu próprio vídeo do seu canal autoridade e também pode editar vídeos para canal Dark no exemplo aqui eu vou editar um vídeo como se fosse para um canal Dark de animais para você colocar as imagens aqui na área de edição ou você clica nesse mais que ela será adicionada ou você clica e arrasta eu vou clicar no mais que ela já vai vir aqui para a minha área de edição eu vou clicar e arrastar a narração aqui para baixo também e para você adicionar a outra cena você pode clicar aqui nesse mais ou você pode arrastar a imagem que será aplicada a segunda cena eu vou clicar e arrastar e soltar aqui na segunda cena ou você clica no mais que vai adicionar um cenário em preto para você adicionar a sua imagem aí você vai ouvindo a narração e ajustando o tempo das imagens por padrão ela já vem com animação na imagem olha só a amizade entre gatos e cachorros é um testemunho da diversidade que enriquece nossas vidas essa primeira imagem eu vou arrastar ela um pouco mais para frente e vamos continuar ouvindo essas criaturas muitas vezes consideradas opostas encontram um terreno comum na alegria da companhia um do outro os cachorros para essa terceira vou deixar até esse momento e vou adicionar uma imagem de um cachorro porque vai falar do cachorro vou clicar no mais que ela vai ser adicionada ali e também vou adicionar a do gato que a próxima vai ser falando das qualidades do gato e para finalizar vou adicionar essa foto dos dois juntos agora você também pode aqui adicionar uma transição entre cada cena mas primeiramente eu vou mostrar para vocês como que você troca essa animação que já vem por padrão na foto vou clicar aqui nessa segunda e aqui em cima tem essa opção de animação você clica e você pode escolher entre essas outras aqui tem reduzir mover para a esquerda mover para a direita mover para o topo e mover para o fundo eu vou deixar essa aqui de reduzir e você só clica em aplicar clica na terceira vem aqui em animação e escolhe outra animação e clica em aplicar e assim você vai fazendo com todas as suas imagens agora nós vamos adicionar uma transição entre cada cena para aí você ir ajustando esse áudio porque se você ajustar a narração toda do seu vídeo quando você for adicionar a transição vai interferir um pouco no tempo da narração e para você adicionar a transição você só clica aqui nesse quadradinho entre cada cena que vai aparecer uma infinidade de transições bem dinâmicas bem bacana que você pode escolher para o seu vídeo eles estão divididos aqui em categorias tem essa categoria de cena tem essa aqui forma básica tem líquido e pincel tem a categoria criativo e várias outras categorias que você pode olhar aqui e escolher a que você achar mais interessante para o seu vídeo por exemplo tem essa aqui ondulação invertida você só clica ou você pode deixar somente na primeira cena e para as cenas seguintes escolher outra transição ou você pode adicionar essa mesma transição em todas as cenas se você quiser essa opção você só clica aqui aplicar a todas as cenas que foi aplicado em todas as cenas aqui mas se você não quiser essa opção então você volta aqui em cima e vai aplicando transição por transição em cada cena por exemplo para essa segunda cena aqui eu vou colocar essa aqui zoom simples e assim você vai fazendo com todas as suas cenas agora você pode ajustar a narração conforme as imagens aqui depois que você adicionou a sua transição essa primeira eu vou arrastar um pouco mais para frente essas criaturas muitas vezes consideradas opostas encontram um terreno comum na alegria da companhia um do outro os cachorros trazem energia e lealdade enquanto os gatos oferecem graça e independência juntos eles aprendem a compreender e respeitar suas diferenças você pode também aqui adicionar uma sobreposição ou seja efeitos aqui nessa opção aqui de sobrepõe você clica aqui e vai ter vários efeitos aqui também bem legal bem bacana que você pode adicionar e também ele é dividido em categorias tem a categoria pincel dourado elemento tinta filme e várias categorias por exemplo eu vou colocar essa de pétala na primeira cena você só clica que ela vai descer aqui para a primeira cena agora você clica aqui na segunda cena e escolhe outro efeito por exemplo esse efeito aqui de bolha você só clica que ele vai ser adicionado na sua cena e assim você vai fazendo também com todas as cenas escolhendo os seus efeitos e vai adicionando agora vem uma parte bem bacana pessoal é que você pode adicionar legendas e para isso você vem aqui do lado esquerdo e clica nessa opção aqui de legenda aqui você pode adicionar legendas manuais e também tem as legendas automáticas que é gerada através da inteligência artificial você clica aqui nessa opção de legendas automáticas você coloca o idioma que está em português de portugal você coloca português brasil que essa opção aqui e você escolhe o conteúdo para legendar se vai ser cena mais áudio cena ou apenas áudio eu vou deixar a cena mais áudio e você só clica aqui em seguinte e você vai escolher o estilo da sua legenda eu acho mais interessante essa amarelinha aqui porque destaca mais mas as outras também você consegue mudar as cores e agora você só clica aqui em gerar e pronto a legenda foi gerada você pode corrigir aqui caso tem algum erro de ortografia aqui é só você clicar aqui para você conseguir alterar essa legenda você pode também trocar as cores como eu disse ó tá em amarelo logo aqui acima a cor de texto você pode colocar outra cor que você achar mais interessante e você também pode alterar essa fonte tá em roboto slab você clica aqui e escolhe outra fonte para sua legenda e o estilo que eu coloquei essa amarelinha você vem aqui em estilo se você não gostar você pode trocar também para esses outros estilos disponíveis agora nós vamos voltar aqui em multimídia e nós vamos adicionar uma música de fundo para você adicionar outro arquivo você vem aqui em ficheiros locais clica que vai abrir as pastas do seu computador eu vou adicionar essa música toy piano que eu baixei lá da biblioteca de áudio do youtube studio você só clica e arrasta ele aqui para baixo da sua narração ela está em um volume alto você seleciona a música vem aqui em cima em volume tá em 80 eu vou colocar em 40 na metade e vou ajustar ela até o finalzinho aqui do clipe você pode vir aqui nessa opção de fade e usar essa função aqui de desaparecer para não finalizar o vídeo com aquele corte seco então você pode colocar aqui para música ir abaixando conforme for acabando o vídeo eu coloquei aqui um segundo e aqui no finalzinho da música ela vai abaixando agora aqui quando for passar essa transição por exemplo essa transição ela é um folheamento uma folha como se fosse uma folha de livro então a gente pode adicionar um efeito sonoro logo aqui abaixo você clica e arrasta aqui para baixo você pode diminuir também um pouquinho o volume nas outras cenas você também pode adicionar outro efeito sonoro pessoal além de você conseguir editar seus vídeos aqui nessa plataforma ela também tem várias outras funções que você pode utilizar como por exemplo tem a função vídeo que é onde você pesquisa os seus vídeos eles têm aqui pessoal um banco de vídeos integrados que vocês podem utilizar tem uns vídeos aqui bem bacana tem vídeos para empresa contexto casamento férias finanças emoções viagens comidas animação família pessoas tecnologia músicas diversos vídeos tem também fotografias que são um banco de imagens que a plataforma também possui aquelas imagens de gatos e cachorros eu pesquisei fora mas eu poderia ter pesquisado aqui também por exemplo colocar aqui gato olha só tem várias imagens bem bonita de gatos eu poderia ter pesquisado aqui cachorros e estar utilizando no meu vídeo aqui também tem uma biblioteca de áudio com músicas e efeitos sonoros se você for subir o vídeo que você editar aqui para o youtube você só tem que verificar a questão dos direitos autorais das músicas aqui também tem a categoria aqui de elementos funciona basicamente igual ao canva você vem aqui pesquisa o elemento que você quer para você estar utilizando tem aquelas molduras que você encaixa uma imagem dentro setas vai depender da finalidade do seu vídeo aí você pode pesquisar aqui também elementos essa sobreposição aqui são os efeitos que eu mostrei lá no outro vídeo agora tem essa função aqui de ferramentas que é um sistema de inteligência artificial onde você pode gerar texto para vídeo tem a função também de você gerar narração aqui dentro dessa plataforma que é nessa opção aqui de texto para discurso por exemplo aqui texto para discurso você clica você escolhe o idioma está em português portugal você coloca português brasil coloca o seu texto aqui e escolhe uma voz aqui tem a voz da francisco antônio brenda para você ter uma prévia só você dá o play aqui que você vai ouvir mais ou menos como que funciona essa voz eu vou colocar essa aqui da brenda aqui você pode aumentar a velocidade da voz e também o tom vou deixar do jeito que está aqui e vou clicar aqui para gerar áudio e já gerou o áudio do texto que eu coloquei aqui a amizade entre gatos e cachorros é um testemunho da diversidade que enriquece nossas vidas e você pode estar utilizando esse áudio para você criar os seus vídeos para você baixar a narração no seu computador você só clica aqui em transferir que ele vai ser baixado para você usar aqui no vídeo você clica aqui em guardar em multimídia que ele vai vir aqui para multimídia e você consegue usar ele aqui na edição do vídeo a próxima função que eu vou apresentar para vocês é essa gerador de imagens com inteligência artificial vamos clicar aqui você vai colocar o seu prompt para gerar a sua imagem eu vou colocar aqui uma linda mulher caminhando pela floresta é bom você colocar em inglês para você ter um resultado melhor aqui você escolhe o estilo da sua imagem tem dupla exposição pintura pintura a óleo tem desenhos animados tem anime e vários outros estilos aqui que você pode estar escolhendo eu vou colocar esse aqui de desenhos animados e aqui você escolhe uma proporção eu vou colocar 16 por 9 e vou clicar aqui para gerar e ela vai gerar para você duas imagens olha só para você estar escolhendo entre uma das duas eu vou voltar aqui novamente eu vou colocar esse mesmo prompt só que com esse estilo de anime e vou clicar aqui para gerar pronto ela já gerou a imagem no estilo de anime olha só que bacana fica bem bonito e você pode estar testando outros prompts e outros estilos desses daqui a próxima função é essa de texto para vídeo e como que ela funciona você coloca aqui o seu texto o que ela vai fazer ela vai criar o vídeo para você vai colocar música de fundo alguns vídeos é só você colocando aqui o seu roteiro é bem importante você dar uns espaços que ela vai legendar o vídeo também para que não fique uma legenda muito grande em determinada cena aí você vem aqui escolhe o estilo da sua legenda vou colocar essa amarelinha e você clica aqui para gerar então ela gerou já o vídeo colocou as imagens e colocou também uma música de fundo não sai uma narração só sai uma música de fundo e a legenda mas você pode adicionar uma narração você volta aqui multimídia e por exemplo pega uma narração você arrasta e solta aqui para baixo dessa música de fundo que veio aí ficará a narração a música de fundo e o vídeo que a plataforma criou para você você pode também depois modificar adicionando transições e também alterar essas imagens que a plataforma trouxe se não tiver no contexto do seu vídeo e da sua narração então vamos voltar no nosso vídeo que a gente começou a editar do zero eu vou dar um play aqui para vocês ver como que ficou o vídeo por completo a amizade entre gatos e cachorros é um testemunho da diversidade que enriquece nossas vidas essas criaturas muitas vezes consideradas opostas encontram um terreno comum na alegria da companhia um do outro os cachorros trazem energia e lealdade enquanto os gatos oferecem graça e independência juntos eles aprendem a compreender e respeitar suas diferenças para você exportar o seu vídeo você vem aqui em exportar logo aqui acima e se você tiver usando um plano da versão grátis você terá algumas limitações como por exemplo você conseguirá exportar o seu vídeo na qualidade 720p mas também é uma boa qualidade aí você só clica aqui em exportar que ele vai renderizar e vai ser baixado no seu computador se você tiver usando um plano grátis você terá algumas limitações que é aquela que eu falei lá que é transferências de vídeo de 720p em HD um vídeo de estoque por projetos para cada criação um áudio em estoque por projetos você terá grátis créditos de IA que é para aquelas funções de texto para vídeo texto para imagem texto para fala legendas automáticas e remover fundo que ele também tem essa função você terá no máximo 12 projetos e também os seus vídeos terão a duração de 10 minutos caso você precise editar seus vídeos com mais frequência e você trabalha com a criação de conteúdos vídeos a plataforma tem outros planos pagos que você pode fazer a sua assinatura e criar e editar seus vídeos de uma forma mais profissional muito obrigado por assistir o vídeo até aqui não se esqueça de deixar o seu like e seu comentário espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje desde já eu agradeço e até o próximo vídeo vídeo